Oi gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é barba de Moisés amarelando o que fazer? Então gente, eu tenho essa barba de Moisés aqui que eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando como ela estava linda, como que ela estava enorme E olha como que ela está, essa parte aqui, está amarelada, com as folhas amareladas, está vendo? E vai até embaixo, mas é só nesse fecho aqui que está amarelada A outra parte está muito bonita, muito brilhosa, como ela sempre foi, né? Bem brilhosa Olha como que é linda a barba de Moisés Essa planta aqui é uma planta ótima para ficar na sombra, né? Olha como é que está amarelada Uma planta boa para ficar em sombra, debaixo da área, é uma pendente maravilhosa Olha como é que está quase arrastando no chão a minha barba de Moisés Então gente, isso de amarelamento, eu vou falar para vocês Já é a segunda vez que acontece com a minha Uma vez aconteceu e eu achei que era porque eu tinha deixado ela para o lado de fora Porque eu estava organizando minhas plantas e eu achei que era por isso, tinha pegado sol, né? Mas não Isso acontece porque ela está se renovando Então a sua planta está se renovando Esse é o motivo dela amarelar algumas folhinhas Por quê? Porque essas folhinhas vão cair e vai vir folhas novas, né? Então esse é o motivo dela amarelar Então você não precisa se preocupar se a sua estiver acontecendo isso Se tiver com essas folhinhas amarelas Porque ela está se renovando E logo logo ela vai ficar perfeita Você pode ver que a minha só um lado que está amarelada O outro lado está bem bonito, bem verdinho E é isso que acontece Vocês sabem que a planta barba de Moisés é uma planta perene O que é perene? É uma planta que dura a vida toda Se você cuidar dela bem Lógico que você tem que trocar de vaso, adubar, essas coisas assim Mas é uma planta que não morre assim fácil Basta ter um bom cuidado Essa minha aqui eu cultivo ela aqui na prateleira Eu botei desse lado aqui só para gravar o vídeo Mas ela fica lá no canto Onde pega bastante sombra Bastante sombra, não pega nada de sol Porque se ela pegar sol ela vai ficar um verde bem clarinho Uma cor embaçada e feia Já aconteceu isso com a minha E não é legal Eu gosto dela assim, brilhosa É muito lindo você ter uma planta pendente em casa e brilhosa É um encanto Então é isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal para me ajudar E até o próximo vídeo Tchau, tchau